Queridos e amados irmãos, que a nossa vida seja edificada na Palavra, não seremos avalados. Se a nossa vida está sob a rocha, nossos pés firmados não estão escritos. Muito importante que nós venhamos a não sermos guiados pela nossa carne nem pela carne de ninguém, nem pelas circunstâncias, nem pelo sofrimento, mas que sejamos guiados pela Palavra e pelo Espírito. Amados, pode notar que o crente que está constantemente, dia após dia após dia, se alimentando da Palavra de Deus, ele não cai. Para o diabo derrubar alguém, primeiro ele tem que tirar o alimento espiritual para que a pessoa fique fraca e se abale. Você nunca vai ver uma pessoa que está, dia após dia, de forma disciplinada, humilde, temente, diante dessa Palavra que vai ficar abalada. Você vai notar que crentes que se abalam, se desesperam, são crentes que não estão todos os dias diante da Palavra. Procuram caminhos que não sejam a Palavra, acabam tropeçando no escuro. Muitas pessoas querem um caminho mais fácil. Há caminhos que para o homem parecem bons, mas seu fim é perdição. Muitos rejeitam a proposta do Senhor, que é a santificação pela Palavra e pelo trabalhar do Espírito. Mas você não rejeita, tá bom? Você é amado, amada de Deus. Se nós, meus amados irmãos, aceitarmos a proposta do Senhor, comermos do banquete do Senhor do Maná Celestial, jamais cairemos. Seremos sustentados. Que bom, Carla querida, está aí você, a Vite, a Uédia, o Marcial, que bom. Obrigado por vocês que estão entrando agora, muito obrigado. Amados, se aceitarmos o alimento que o Senhor nos oferece, espiritual, e nos nutrirmos de forma disciplinada, a paz, Roberto, lhe te abençoe, querido. Se nós aceitarmos isto, Deus nos sustentará e Deus nos manterá. Você vai ver que, quando você vê um cristão assim, como uma barata tonta, sem ira nem beira, sem rumo, a palavra é batida, ele abandonou a palavra. Porque se ele tivesse estado, dia após dia, após dia, após dia, diante desse alimento, ele estaria forte. Essa palavra é poderosa para salvar, para curar, libertar, prosperar. Eu louvo a Deus pela sua vida, que está aqui diante dessa palavra, e recebendo dessa atmosfera celestial, paz, meu querido Marcial. Nós, sabe, amados, temos bom gosto, privilégio. Esse compromisso com Deus é grande sabedoria. Esse compromisso diário com Deus, alimentando a nossa fé, faz com que ela esteja sendo mantida. Amados, são grandes os desafios que nós passamos. Batalhas que vêm de todos os lados. O inimigo tenta, através de várias áreas, nos apalar, nos abater. E se eu e você, nós, estivermos nos alimentando adequadamente, paz, Davidson, querido. Deus te abençoe, amado. Se nós estivermos, meus amados, Deus te abençoe, Luciana. Obrigado aos irmãos que estão assistindo, tá? Eu amo vocês, irmãos. Paz, Jardina, querida. Amo vocês em Cristo. Eu quero agradecer muito por vocês estarem aqui. Juntos estamos crescendo, irmãos. Daqui a pouco nós vamos fazer uma oração. Seremos fortalecidos, não é? Amados, eu quero incentivar você a ter uma vida disciplinada com Deus. Para que jamais a sua fé venha esmorecer, desabar, sabe? Paz, Jefferson, querido. Jefferson é uma pessoa maravilhosa, um pastor ungido. Ele é a Helenita, sua esposa, né? Uma vez, eu me lembro que ele me chamou dentro do carro dele, né? Com muito amor, com muito carinho. Ele falou assim, Pastor, você tem ministério. Se você namorar essa moça, você está gostando dela, você tem ministério. Eu tenho zelo pelo teu ministério. Eu não quero que você caia. E ele falou com tanto carinho, com tanto amor, né? Com tanto... Oi, Fábio, querido. Nós vamos orar, tá bom? E eu nunca me esqueci, Jefferson, daquele teu gesto, né? De carinho, de amor. Você é sua esposa. A Helenita é uma benção, igual você. Vocês dois são igualzinhos. Duas benção perfeitas. Maravilhosas. Entendeu? Teve um dia que você me convidou para ir na tua igreja, não, putz. Até achei que não era o momento de sentir de Deus que não. Mas, se Deus permitir, a pessoa quer um dia ir na tua igreja, tá bom? Mas só pode ser de graça, tá bom? A gente não cobra nada e é tudo de graça, tá? Amados, nós sabemos que o amor de Deus pode nos sustentar. Se nós, amados, não nos alimentarmos de preocupação, de ansiedade, de mundanismo. Irmão, se a gente ficar se alimentando de mundanismo, de carnalidade, é claro que a nossa fé vai para o ralo. Se você comer uma comida boa num restaurante, tá certo? E ir para outro restaurante e comer comida ruim, elas se misturam, as duas, você vai vomitar. Por isso, Fábio e Maurício, não se alimente de ansiedade, de preocupação, de medo. Se alimente do amor de Deus, da fé. Se alimente do perdão de Deus. Se alimente da graça de Deus. E você vai ficar forte. Entende? O homem é o que ele se alimenta. Entende? O homem é o que ele se alimenta. Se uma pessoa só coloca bebida alcoólica, cigarro, preocupação, né? Então, nós precisamos escolher bem o alimento. A palavra de Deus no centro do jardim é o paraíso. Muitas pessoas, irmãos, elas deixam a Bíblia de lado, ficam assistindo programações que entristecem o Espírito Santo, extinguem o Espírito Santo. E elas dizem, não dá nada. O que tem? Nada a ver. Mas olha, não tem fé, não tem sinais. Não são como a igreja primitiva cheia do poder de milagres. Entende? É um evangelho fraco, um evangelho mundano. Porque, irmãos, se nós não nos separarmos, não teremos autoridade. Os filhos de Seba foram expulsar o demônio e apanhar do diabo. O diabo não respeita a crente morno, a crente mundano. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, do 20 ao 22, diz assim, aquele que professa a palavra de Deus, separe-se. Não quer dizer que nós vamos virar anjos e ficar flutuando no ar com a auréola, mas decidir no nosso coração. Senhor, eu quero romper com tudo o que é de Satanás. Me ajude. Me ajude, realmente, eu ser uma pessoa 100% de Deus. Uma pessoa que rompe 100% com Satanás, diga, eu vou romper 100% com Satanás. É que Satanás não vem com tridente, chifre, dizendo, eu sou Satanás para te matar. Mas ele vem através do mundanismo, da carnalidade. E um evangelho misturado com mundanismo e carnalidade sem arrependimento, ele não vale um centavo contra Satanás. A fé nasce num coração puro. A Bíblia diz, bem-aventurado, os limpos de coração porque verão a Deus. Irmãos, é um grande engano, cego guiando os cegos, quando você vê pastores dizendo que você pode ser um cristão mundano sem arrependimento e que mesmo assim você vai ter autoridade contra Satanás e vai para o céu. Não é verdade, irmãos. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. O evangelho da porta estreita, ele não é popular. Eu também não estou procurando ser popular, nem famoso, nem ficar rico com o evangelho. Eu quero pregar a verdade que Paulo, Pedro e João pregavam. O evangelho do arrependimento, da santificação, não o evangelho fanático, de cobrança de comportamento, não o evangelho legalista, não o evangelho de doutrina de homens, não. O evangelho da graça, mas graça para vencer o pecado, não como desculpa para continuar no pecado. Irmãos, nós precisamos muito resgatar o evangelho genuíno. Nós precisamos muito gerar um povo que rompe 100% com o satanás. Não tenha medo de gerar um povo que rompe 100% com o satanás. Não tenha medo de gerar um povo que rompe 100% com o satanás. Você vai gerar um povo forte, um povo preparado para o arrebatamento, que tem azeite. Sabe, alguns vão sair quando você pregar a verdade, mas é só o joio, porque aquele que é de Deus, ele ouve, ele conhece a voz do bom pastor e de maneira alguma seguirá estranhas. Portanto, amados, pregue o evangelho verdadeiro. Não pregue o evangelho misturado. Agora há pouco, nós tivemos uma live no YouTube. Se você puder, assista. Nós estamos estudando o livro de Tiago e hoje, a parte 15 de Tiago, nós estudamos que aqueles que ensinam a Bíblia terão maior rigor da parte de Deus se ensinar errado. É muito importante nós termos uma doutrina bíblica sem mistura, sem adicionar. Se nós adicionarmos algo, será adicionado às pragas. Mas se nós tirarmos algo, será tirado o nosso nome no livro da vida. Olha que seriedade isso, irmãos. Se eu disser que algo é pecado e não é pecado, colocar julgo sobre você, o meu nome será arriscado, porque os hereges, a Bíblia diz em Gálatas, capítulo 5, que aqueles que pregam heresia não herdarão o reino dos céus. heresia a alva da carne, os que tais fazem não serão salvos. Oi, Ângela, você é uma mulher de Deus, eu estive tantas vezes na casa da Ângela, é uma mulher cheia do Espírito Santo, seu marido, seus filhos. Ângela, você é um exemplo pra mim, você é uma pessoa que eu tenho uma admiração pela sua dedicação, pelo seu amor pelo Senhor. Manda um abraço pro seu esposo, pro Estevam, pra tuas filhas maravilhosas, tá? É uma alegria ter você aqui conosco, tá, Ângela? A Ângela é lá da igreja Batista, né? Amados, nós precisamos do evangelho genuíno. Nós precisamos do evangelho que Paulo pregava, Pedro pregava. Hoje temos o evangelho comercial, hoje temos o evangelho da porta larga do mundanismo, do oba-oba. Hoje temos o evangelho das campanhas que prometem bênção pra desconcertados. Não temos mais o evangelho do arrependimento, da santificação, do temor. O evangelho que fazia o Senhor ficar tão feliz lá em Atos dos Apóstolos. Olha que apostasia. O Senhor diz que antes da vinda do Senhor Jesus haveria uma apostasia. E hoje o que nós vemos, meus amados, uma papel, cada pastor prega um evangelho diferente. mas se vai comparar com a Bíblia com o que Pedro pregou em Atos 3 não está igual. Então aí é promessa para desconcertados, é cargo para as pessoas que estão brincando com o Senhor, é crente misturado com competições que Deus abomina, é crente misturado com maçonaria, com política, crente misturado, meus irmãos, com coisas deste mundo, filmes de terror, pornografia, sexo fora do casamento, crente misturado com mágoa, com ódio, sem arrependimento. Todos nós falhamos, não estou pregando aqui que nós somos anjos perfeitos, mas nós precisamos chamar pecado de pecado e se arrepender. A diferença é que nós estamos nos arrependendo e dizendo Deus muda o meu coração. E se nós nos humilharmos Deus vai ter misericórdia de nós. A Bíblia diz que aquele que se arrepende com a intenção de abandonar terá misericórdia de Deus. Irmãos, se você neste momento disser Deus eu me arrependo dos meus pecados, Deus vai te dar um sinal de que ele se agradou da tua oração. Porque antes de Deus nos abençoar, ele tem que nos perdoar. Ele disse, se o meu povo se humilhar e orar, eu ouvirei. Então, Deus não ouve a oração do desconcertado, Deus não ouve pecadores. Deus ouve aquele que o teme, Deus ouve aquele que está debaixo do sangue de Jesus, humildemente, renunciando 100% ao Satanás. Deus não te vira a sua glória. Se nós não rompermos com o mundo, a carne e o diabo, seremos inimigos da cruz de Cristo. Isso está lá em Tiago 4, 4 e também em 1 João 2, 15. Irmãos, eu já preguei em centenas de igrejas que nunca mais me chamaram para pregar. Eu fui lá e preguei uma vez. Nunca mais me chamaram para pregar. porque eu pregava o arrependimento. Eu pregava a entrega verdadeira, o temor do Senhor. E eles queriam que eu pregasse só bênção, milagres e vitórias. Entende? Então, o que nós vemos, meus amados, queridos irmãos, que quando Jesus vir, as vezes que tinham azeite subiram. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E o que adianta é ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta nós estarmos nas campanhas recebendo cura, prosperidade? O que adianta nós estarmos no comércio da fé e naquele dia o Senhor dizer aparta de mim que eu não te conheço? Não é? Queridos, não é todo mundo que prega o Evangelho, nem tudo que diz Senhor, Senhor, é servo do Senhor. Vamos. Diga, Senhor, se há pecado em mim, me leva ao arrependimento. Som do meu coração, meu Deus. se há algo em mim que eu penso que não dá nada, o que tem, nada a ver. Se tem algo na minha vida, um ponto de vista equivocado. Se há algo na minha vida, meu Pai, que está dando lugar a Satanás, me leva ao arrependimento. Dá essa liberdade a Deus, dá? Dá essa liberdade a Deus, dá? Diga, sim, ó. Deus, se há algo na minha vida que eu não estou percebendo, sonda-se algum pensamento, sonda. Obrigado, Deus, pela palavra de incentivo, querido. Diga, Deus, eu não quero só a bênção, eu não quero só a cura, a prosperidade, eu quero a salvação da minha alma. Diga, Deus, se há algo na minha vida que eu não estou vendo, me mostra. Seja humilde, meu irmão ou minha irmã. Seja humilde, meu irmão ou minha irmã, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças humildes. Seja humilde, Deus, será que tem algo que eu penso que não tem problema, que na minha opinião não tem problema, mas está me separando de Ti, mas está impedindo a minha bênção, mas está impedindo, está entristecendo o Teu Espírito Santo. Porque nós não podemos viver de ponto de vista, de opinião, a gente tem que viver da revelação do Espírito. Por isso, meus irmãos, muitas vezes a gente pensa que está agradando a Deus, irmão, é que nem você me convida para ir para a tua casa e não pergunta o que eu gosto de comer e faz uma sopa de giló e fala, ô pastor, fiz uma sopa de giló. Aí eu digo, eu não gosto de giló. Entendeu? Me lembro uma vez que uma irmã, com o maior carinho, o maior amor, convidou eu e um outro pastor para ir lá na casa dela para jantar. E aí ela fez camarão com o maior amor, irmãos. E esse pastor que foi comigo, ele tinha alergia a camarão, ele não podia comer. Então, quer dizer, a gente precisa tomar muito cuidado porque a gente pensa que está agradando a Deus, irmão, e não está. A gente pensa que está fazendo tudo certinho e não está, irmãos. A gente pensa que está pronto para a benção e não está, meus irmãos. A gente pensa que está pronto para a salvação e não está, meus irmãos. Sabe por quê? Por exemplo, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor pode ser um ritual religioso. Pega aquele pão, pega aquele suco num ato religioso, não vale nada, irmão. Você está brincando com Deus. Agora, se você se arrepende, pega naquele pão, Senhor, eu tenho fé, Senhor, eu quero te amar mais, eu quero ter mais compromisso contigo. Pega aquele suco, Senhor, assim como o Senhor me perdoou, muda meu coração, me ajuda a ser uma pessoa diferente. Aí a ceia se transforma num ato profético. Aí a ceia se transforma num canal de bênção, porque é feito com sinceridade, com simplicidade, com humildade, com fé. Agora, se você faz a ceia misturado com o pecado e não se arrepende, você vai ficando cada vez mais fraco. Quantas pessoas te desviaram da igreja porque participam da ceia de qualquer maneira? Entendeu? A mesma coisa o batismo nas águas. Não é entrar na água e se molhar. Isso aí vai ser uma perda de tempo. O batismo pode ser um ritual religioso, irmãos. Quanto a gente que se batiza e nem sabe o que está fazendo? Quanto a gente que entra na água, irmão, ele entra na água, mas ele não entende o que é o batismo nas águas. Batismo nas águas é um compromisso com Deus, onde você diz, Senhor, quando eu estou naquela água, eu decido morrer para o mundanismo. O Senhor vai me ajudar. Não é que você vai virar anjo com a orelha, mas você decide. Se eu decido. Diga assim, quando se desce na água, Senhor, que morra ali todo o que é pecado, o que é carne, me ajuda, Senhor. E quando eu mergulhar naquela água lá, eu venho a romper com todo o pecado. Que eu venho a romper, meu Deus, com a monidão, o mundanismo. É um ato sério, me ajuda. Que fica naquela água lá, a idolatria, as músicas do mundo, fica lá naquela água lá, as coisas que te desagradam, Senhor. E quando eu sair daquela água, eu tenho um compromisso que a minha vida não é minha, é tua. Eu morri para o pecado, eu vou viver para o Senhor. É um compromisso, Senhor. Quando eu sair daquela água, eu quero ser testemunho, eu quero agradar o Senhor, eu quero mostrar o Senhor, eu quero me encher da palavra, eu quero viver para o Senhor, eu já vivi demais para a minha carne, agora eu quero viver para o Senhor. Se a pessoa não pensa assim, não precisa se batizar. Ah, eu quero continuar no pecado, então não precisa se batizar. Ah, mas eu gosto do meu jeito de ser, eu só quero a benção. Não precisa se batizar. O batismo é aquele que morreu, ele vai ser sepultado. Eu morri para este mundo, eu vou mostrar diante de Satanás, quando eu descer aquela água lá, eu morri para o mundo, para o pecado, eu estou rompendo com o pecado. É um ato profético, é um ato de coração, não é uma coisa religiosa. Ah, eu vou entrar naquela água lá, e vou sair daquela água lá. Não é um ato religioso, irmãos? Não é, ah, o todo mundo está se batizando, eu também vou me batizar. Ah, o todo mundo está entrando na água, eu vou entrar na água também. Não é assim, irmão. Tem que ser com entendimento, tem que ser de coração, tem que ser assim, ó, Deus, eu quero a tua ajuda. Eu vou entrar naquela água, Senhor. Me lava, me limpa, me muda, me transforma. Quando eu sair daquela água, Senhor, me ajuda eu ser uma pessoa diferente. Me ajuda eu dar testemunho, me ajuda, Senhor, eu ser fiel. Me ajuda eu te buscar mais. Então é um compromisso, é uma entrega sincera, total, sem reservas. Assim como a água vai cobrir todo o seu corpo, você está se entregando completamente, ó Senhor. Não vai ficar nada fora para o pecado. Todo o teu corpo foi mergulhado, todo o teu corpo foi entregue, foi sepultado e ressurreto. Amém, queridos? Se eu entristeci alguém, não foi minha intenção. Se eu ofendi alguém também, não foi minha intenção, mas eu tenho que falar a verdade. Estou aqui para falar a verdade, não para agradar a carne nem minha nem sua. Eu não estou aqui nem para agradar, nem para desagradar. Eu estou aqui para edificar aquele que for sincero. Porque eu te digo, irmão, se você é sincero, essa palavra não te ofende. Se você é sincero, você sai daqui fortalecido e curado, abençoado e próspero. Agora, se você é fingido e falso, essa palavra te ofende. Se você ainda ama o pecado, se você tem o rabo preso com Satanás, essa palavra te ofende. Essa palavra te irrita. Essa palavra parece que tem espinho no banco. Ai, quando esse pastor vai parar de falar. Quem não quer largar o pecado, irmão, essa palavra, ela é horrível. Mas para quem é sincero, irmãos, para quem é de Deus de verdade, essa palavra é a verdade. É amém, pastor, amém, pastor, amém, pastor. Se você não consegue concordar com essa palavra, o problema não está na palavra. Se você não consegue receber essa palavra, diga, Deus, muda o meu coração. Porque eu quero subir no arrebatamento. Porque é triste, irmão, as pessoas estão no inferno hoje. Dizem, eu me arrependo. Ah, mas é tarde para eles, para nós não é tarde. Estamos aqui, ainda dá para se arrepender. Quanto à vida é esperança. Muitos que estão lá estão gritando no inferno. Eu me arrependo, mas não tem mais jeito. Deus não é Deus dos mortos, Deus é Deus dos vivos. Por isso hoje, se ouvir desavós do Senhor, se humilha, se arrepende. Entende? Diga, Deus, me perdoa pela minha mornidão, pelo meu descaso, pela minha falta de consagração, pela minha falta de comunhão contigo, com o corpo de Cristo. Me perdoa se eu brinquei com o Senhor. Me perdoa se eu fui como a porca que voltou para a lama, como o cão que voltou para o vômito. Senhor, eu quero me consertar contigo. Senhor, eu quero me arrepender de todo o coração. Me ajuda a me arrepender. Me ajuda a me converter de verdade. Eu não quero ser um convencido. Eu quero ser um convertido. Pai, eu uno a minha fé com essa pessoa que está na live, ao vivo e no gravado. E peço que a tua unção venha sobre cada um que é sincero. E dá um presente para cada um deles, Pai. Financeiro, na saúde, na família. Um dom espiritual, o avivamento, na igreja. Aquele que suportou essa palavra e não se ofendeu. Senhor, diz bem-aventurado aquele que não se ofende. Pai, aquele que ouviu essa palavra e concordou comigo, eu agora concordo com ela. Que ela seja cheia do Espírito Santo e abençoado. Aquele que concordou com essa palavra e se humilhou e baixou a cabeça e diz é verdade. Aquele que abaixou a cabeça e diz, Senhor, tem misericórdia. Abençoa esse tipo de gente, Pai. Abençoa porque é raro uma pessoa assim. Abençoa aquele que está sinceramente se entregando a ti, se humilhando, te buscando. Oh Deus, ajude-nos. Que quando o Senhor vier nas nuvens e nos pegue cheios do Espírito Santo, não nos pegue com o coração magoado, misturado com o pecado, mudanismo, carnalidade, mas que o Senhor nos pegue arrependidos, convertidos. Abençoa aqueles que vão ouvir no gravado. Abençoa aqueles que têm orado por nós, compartilhado essas lives e intercedido por nós. Abençoa todos aqueles que têm cooperado no Ministério de Dados pela Graça. Venha sobre cada um agora a tua graça, a tua unção, uma noite de sono reparador e que amanhã acordamos cheios do Espírito Santo, curados, cheios de vitórias, porque Deus não negará bem alguns que andam corretamente. Porque o pão é para os filhos e não para os cachorrinhos. Abençoa, abençoa aqueles que são sinceros e tementes. E leva-nos ao arrependimento. Obrigado, queridos, pela tua participação, pela tua presença. Muito bom orar com vocês. Carla, obrigado pela presença do Marcial, da Uédia, da Vite. Família maravilhosa, né? Se Deus permitir, estaremos aí terça-feira, Carla, com vocês aí. Pessoas que eu amo demais, né? O Marcial, a Uédia, você, a Missionária Vite, vai ser benção. Ô, Mike, você estava aqui? Chegou agora? Olha, o Mike, eu estou concluindo agora, querido. Estou já 25 minutos orando, mas se você puder pegar do início, tá bom, amado? Um grande abraço para o pessoal aí em Santa Catarina. Ô, Mike, nós temos um monte de irmãos de Santa Catarina que estão assistindo as nossas lives aí. Um pessoal maravilhoso aí, sabe? De Florianópolis aí. E Deus abençoe vocês aí em Santa Catarina, né? Um grande abraço, ô, Mike. Deus abençoe, Davidson, pelo seu incentivo. Que Deus abençoe, que Deus guarde. Irmãos, orem por mim. E eu oro por vocês, porque juntos somos invencíveis. Juntas em ligamentos, não é? Eu, nessa madrugada, oro por vocês. Amanhã estaremos no batismo, né? Nas águas, e creio que vai ser bênção. Fiquem na paz. Shalom, abraço. Você que crê, de que eu creio, eu recebo. Amém? Muito obrigado, queridos. É uma alegria ter vocês aqui conosco. A oração de vocês, a participação. Vocês são amigos de Deus, amados de Deus. Vocês vivem para agradar a Deus. Amém? Deus abençoe. Sim, tá bom. Amém? Tchau.